Eu vou cantar agora esse Tu sempre tiveste esse ar que és o O insubstituível que eu nunca iria te esquecer Mas esse homem que entrou na minha vida Ele sim tem nível, contigo me estava a perder Você lê o meu doce, depois do amargo Que foste tu, o seu amor mata E o teu, o bem dentro Vem por dentro Vem por dentro Em todos os aspectos Dá-te desacero E tu nem tens noção Que ele é mais homem do que tu Entre quatro Tu ainda és menino E ele é um homenzão Tu ainda és menino E ele é um homenzão A diferença entre ti e ele Ele tira o melhor de mim Nunca vivi um amor assim O teu modelo de homem está em fase terminal Pois não se pode admitir Que no século XXI existe um homem tão quadrado como tu Pois ele é o meu doce Depois do amor Depois do amor Ei, que foste tu Que foste tu O seu amor E o teu O bem dentro O bem por dentro Olha que ele é melhor que tu Ei E tu nem tens noção Que ele é mais homem do que tu Tu ainda és menino E ele é um homenzão Tu ainda és menino E ele é um homem Barulho lá em cima Só a mão está de cima agora Eu quero ver o vivo lá em cima também Ei Comigo assim Se for a comparar carinho Vós perder,ós perder E qual dos dois tem mais cara a ter Vós perder,ós perder E qual dos dois tem mais estilo Vós perder,ós perder E qual dos dois sabe amar uma mulher Vós perder,ós perder Olha que ele é melhor que tu Vós perder Dá-te 10 a 0 E tu nem tens noção Que ele é mais homem do que tu Entre quatro paredes Vejo várias cores Tu ainda és menino E ele é um homenzão Tu ainda és menino E ele é um homenzão Tu ainda és menino E ele é um homenzão Mas antes de passarmos para a fase adulta e empoderada mais uma vez Uouuuu 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 Oh amount of pain Se for a comparar carinho Más pede,más pede,más pede Mas pede,más pede E qual dos dois tem mais caráter Más pede,más pede,más pede E qual dos dois tem mais estilo Más pede,más pede,más pede amazing Olha que ele é melhor que tu Em todos os aspectos Dá-te desacerto E tu nem tens noção Que ele é mais ou menos do que tu Entre quatro paredes Vejo várias cores Tu ainda és menino Que é meu homenzão Tu ainda és menino Que é meu homenzão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um, dois, três e Muito obrigada